O último esclarecimento do Sr. Paulo Roberto Costa, o juízo com as indagações. Então, repetindo aquela pergunta, como é que funcionava esse circuito de comunicação? O senhor disse que ia periodicamente lá. Eu ia periodicamente lá no escritório do Bernardo. Ele tirava lá, ele tinha acesso a todas as contas, que ele era administrador das contas. Tirava lá um extrato, me mostrava, depois picotava o extrato. Mas o senhor recebia alguma comunicação? Olha, o Odebrecht está fazendo pagamentos na semana, ou esse mês, ou desse contrato? Quando eu ia lá, ele me atualizava. Entrou nesse mês aqui, tanto do Odebrecht, que devido a isso, o Braskem. Ele tinha essa separação, o que era Odebrecht e Braskem. Ele informava isso para o senhor? Ele me informava para mim. E o senhor também, ele informava que isso era decorrente de um aditivo, de um contrato, ou ele simplesmente mencionava as empresas? Não, ele mencionava só que eram os valores. Ele não tinha também, vamos dizer, um controle por contrato, ele não tinha. Nunca me mostrou isso. E o senhor chegou a fazer cobranças de algum pagamento atrasado, em decorrência desses contratos, no caso, para o senhor Bernardo, para o senhor Rogério? Não, para o Bernardo não, mas para o Rogério uma vez eu fiz um comentário lá de um contrato que estava atrasado. Com o Rogério eu fiz. O senhor lembra qual contrato que era? Não me lembro, senhora. Era um dos contratos de consórcio e montagem aí, mas eu não me lembro qual era. Mas era um atraso em relação àquela parte que ia por intermédio do senhor Alberto Sef, ou da parte que ia por fora? Da parte que ia para mim. Por fora? Sim. E o que ele disse ao senhor? Que estava com atraso lá na Petrobras, se eu não me engano era um aditivo. E estava em atraso, então eram coisas do passado ainda, do tempo que eu estava lá, que estavam pendentes. E ele falou, se eu não me engano era um aditivo, quando resolver o aditivo a gente vai acertar. Porque já eram serviços realizados. E depois acertaram? Não tenho essa informação. Não se recorda? Não me recordo, não me recordo. Esse pagamento por fora que o senhor recebia, o senhor mencionou que a iniciativa foi do senhor Rogério Araújo, isso? Perfeitamente. O senhor chegou a discutir esse assunto também com o senhor Márcio Faria? O Márcio sabia, não lembro se eu conversei diretamente com ele sobre isso, mas possivelmente ele sabia. Mas a minha conversa foi com o Rogério. E possivelmente ele sabia, por que o senhor diz isso? Porque eles estavam sempre juntos lá, quando eles iam na Petrobras, normalmente eles estavam sempre juntos, eles que me falaram o negócio do cartel. Então eles tinham uma relação muito próxima. O Márcio Faria, mas o senhor mencionou anteriormente que o senhor chegou a discutir questões de propina com ele também. Sim, ele sabia. Mas essa propina que o senhor discutiu com ele, era essa propina por fora ou essa parte do Alberto Yussef? Agora já não lembro mais, não me recordo. Mas o senhor tem certeza que o senhor conversou sobre a propina que o senhor Márcio Faria? Absoluto. E o senhor Márcio Faria, o senhor Rogério Araújo, eles tinham, nas conversas que o senhor tinha com eles, eles tinham autonomia para resolver esses assuntos? Ou eles falaram, tem que rever com não sei quem, ou tem que obter autorização? Eles nunca me falaram que precisariam conversar com alguém. Sempre mostraram que tinham autonomia. O Márcio era chefe do Rogério? Ou o Rogério era chefe do Márcio? Ou eles não tinham relação de subordinação entre eles? Eu nunca perguntei, mas imagino que o Rogério era talvez subordinado a ele, porque o Márcio tinha um nível maior lá dentro. Mas eu nunca fiz essa pergunta para eles. Certo. E também nem transpareceu o senhor que havia uma relação de subordinação entre eles? Não. Não. Eram aí esclarecimentos. Então, juízo? Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa.